Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu começo já por esta matéria que foi abordada pelo Sr. Ministro relativamente à contratação e ao vínculo efetivo dos trabalhadores da Ground Force. Eu queria chamar-lhe a atenção para a necessidade de, mais do que mencionar apenas o número de trabalhadores que passaram a ficar no quadro de efetivos da Ground Force, considerar o débil a ver nessa matéria, ou seja, comparar o que era no início de 2001, perdão, 2008, para ser mais realista e mais recente, do início de 2008 até esta data, eu convido a confirmar se sim ou não há mais ou há menos efetivos na Ground Force, porque vai encontrar um número que é substancialmente diferente para baixo. Não será substancialmente, será inferior. Dessa daí não há volta a dar-lhe. Portanto, há menos efetivos do que há dois anos e uma coisa grave. Há muito mais subcontratados. Há muito mais subcontratados. Embora haja aqui uma transferência dos contratos a prazo para as subcontratações, o que é uma matéria altamente controversa e de ilegalidade patente relativamente a este recurso sistemático à subcontratação. Portanto, verá, Sr. Ministro, que os números têm mais que se lhe digam a partir do momento em que encontrar o contexto para eles. Em relação à questão que tem a ver com o aumento dos preços, o Sr. Ministro diz que não há aumentos desde 2008. É curioso porque em dezembro de 2007 foi emitido o despacho para entrar em vigor em janeiro de 2008. Portanto, se é assim é verdade, mas em 2008 já havia aumentos de 3,91% e 5,83% em 2008, janeiro e julho respectivamente. Mas a verdade é que entre 2003 e 2007 existiram nove aumentos das tarifas com um aumento acumulado superior a 20% dos preços. E isto quando a inflação registrada foi de pouco mais de 11%. Pior, se nós verificarmos a situação que se registrou em 2008 e 2009, que o Sr. diz que não houve aumentos das tarifas, aquilo que eu lhe quero sugerir, Sr. Ministro, é que avalie até que ponto é que teria sido justo baixar as tarifas dos transportes. Porque aquilo que aconteceu, na verdade, é que houve uma descida entre julho de 2008 e março de 2009 no preço dos combustíveis, e isto segundo dados da Ministra da Economia, nada menos de 33,7% de descida do preço dos combustíveis. Ora, isto significa que o acordo entre o Governo e as transportadoras funciona muito bem quando é preciso aumentar as tarifas, e aí é no instante que se aumentam os transportes, mas quando, e isto indexado a preços dos combustíveis, mas quando se verifica que os combustíveis baixaram e, portanto, os custos operacionais para essas empresas permitiriam, com essa redução, fazer refletir essa redução dos custos em preços mais acessíveis para os utentes, para as populações, isso aí já não acontece. E, portanto, valia a pena avaliar, Sr. Ministro, até que ponto é que essa redução em 2008 e 2009 ainda permitiria, apesar deste aumento dos combustíveis, manter os tarifários e não os aumentar prejudicando as populações, como está agora a acontecer. E esta é uma questão não política, mas técnica, por assim dizer. Só que reflete-se, pois, uma questão central que é a vontade política dos governos. Que é de que lado é que nós estamos e que interesse é que nós defendemos. Ora bem, quando nós verificamos que o Sr. Ministro fala na preocupação central da sustentabilidade das empresas, nós temos que perguntar que preocupação é essa e que sustentabilidade é essa e à custa de quem? Porque se nós só discutimos, desde o início desta reunião, uma sustentabilidade suposta à custa dos salários dos trabalhadores e das tarifas e dos preços que se cobram aos utentes, então é uma equação que não vai dar certo, Sr. Ministro. Porque há muita coisa que tem que ser enquadrada e analisada, e isso é competente ao Governo tratar disso, que são os custos de contexto e os custos até operacionais que têm a ver com a atividade e sobre os quais, se os senhores nada dizem, combustíveis. O que é que o Governo tem a dizer em relação aos combustíveis? É importante que se resolva e que se responda a este problema da fiscalidade que existe em essa matéria, das medidas de apoio do Governo para facilitar o transporte público em relação a isso, que outros combustíveis é que podem ser utilizados e incentivados nesta questão? Durante algum tempo houve experiências importantes com o recurso à pilha de combustível, ao hidrogênio, ao gás natural. O que é que existe nessa matéria? É só aumentar os preços, Sr. Ministro? É só cortar nos salários e no emprego? Isto também tem que ver com a sustentabilidade. Mas, a verdade é que se as empresas estão em situação de desequilíbrio financeiro, é porque os sucessivos governos criaram essa situação, com muitas obras, com muito investimento e com muito endividamento, que foi assumido pelas empresas por ordem dos ministros respectivos, vários senhores ministros sucessivos que trataram desta pasta e que tiveram essa decisão política, as empresas assumiram a dívida e o financiamento público não correspondeu à vontade de inaugurar e de mandar fazer obra. E é por isso que uma coisa são os custos operacionais das empresas, outra coisa completamente diferente é o desequilíbrio financeiro e o endividamento em que elas se encontram. E esse nunca será um problema que seja resolvido aumentando as tarifas, porque não há bilhete, nem passe, nem tarifário nenhum que compense o buraco financeiro em que os sucessivos governos colocaram as empresas ao nível do endividamento. E isso tem que ver com um problema amontante daquilo que é as condições de trabalho e os direitos de quem trabalha nestas empresas e daquilo que é o preço e o acesso das populações ao transporte público. Porque isto nunca se vai resolver, senhor ministro, continuando a cortar carreiras nos barcos da Transtejo, continuando a cortar serviços, linhas no caminho de ferro, continuando a aumentar o intervalo na passagem nas composições do metropolitano de Lisboa. Essas medidas estão a afastar as pessoas do transporte público, aquelas que têm a hipótese de escolher, e para aquelas que não têm a hipótese de escolher e continuam sempre com o transporte público porque não há outra opção, essas ficam com as suas vidas prejudicadas, francamente prejudicadas, por um transporte que tem menor oferta e menor qualidade e um preço mais alto. E para muita gente que se torna cada vez mais insuportável. Que se torna cada vez mais insuportável. E isso é uma política que tem a ver não apenas com a dita sensibilidade social, com as opções de classe política social do Governo, mas também com a própria racionalidade económica que é tão cara aos senhores no vosso discurso. Relativamente às tarifas de empresas que não servem apenas para ir buscar dinheiro aos turistas que cá vêm, porque também respondem a necessidades sociais e económicas das regiões e das populações. Eu pergunto-lhe que explicação é que pode ser dada para um aumento de 70% no bilhete do elétrico da Carriz e para um aumento de 25% e mais no ferry de Setúbal para Troia, Sr. Ministro. Isto são aumentos completamente insensatos, incompreensíveis. Para além destes aumentos que eu já procurei demonstrar, porque é que não tem a razão de ser, que são os 3,5%, 4,8%, etc. Estes aumentos de 25%, 30% e 70%, esses têm uma situação particularmente incompreensível e que exigem uma explicação por parte do Governo. Uma palavra sobre os operadores municipais. Há, salvo erro, seis empresas, seis operadores municipais de transporte coletivo. Uma delas funciona na área metropolitana de Lisboa, são os transportes coletivos do Barreiro. E, quer do ponto de vista da distribuição das receitas da venda do passe, quer do ponto de vista das indivíduas compensatórias, inclusive é pelo passe social, há uma exclusão e uma discriminação nesta situação em que as empresas, os operadores privados são favorecidos e os operadores públicos, e estes ainda mais, são prejudicados. E isto levanta o problema da sustentabilidade das empresas. O que é que o senhor tem a dizer sobre isto? Sr. Presidente, obrigado. A última questão tem a ver com o emprego e o futuro das empresas e dos trabalhadores e os planos que existem ou não existem. O senhor referiu-se há pouco dizendo que são apenas cenários, são apenas hipóteses de trabalho, carecem de validação da tutela porque ainda não foi dada. Ora, o Ministério das Finanças, no dia 17 de dezembro, anunciou como tendo sido apresentados e entregues os planos de cortes das empresas e mencionou os que já tinham sido entregues, praticamente todos. Validação, processo por parte do Governo, validação a terminar até 31 de janeiro. Só existe, no caso da CP, um único plano para 2011 que seja conhecido. O senhor Ministro, e foi conhecido porque foi divulgado pela Administração, o senhor Ministro, pode dizer alguma coisa sobre o que vai acontecer ou não pode? Porque é esta coisa de se extinguir 468 postos de trabalho na EMF e 30% do efetivo da CP, quando é para a semana que o processo de validação termina, o senhor tem que dizer alguma coisa para não cairmos nesta coisa inaceitável de termos um processo em duas fases, que a primeira é de que é tudo cedo demais para se dizer o que quer que seja e a seguir está tudo cedo e é tarde demais para se dizer o que quer que seja. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.